Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo a essa videoaula. Nela eu vou abordar um tema super importante que é muito cobrado em concursos públicos, em vestibulares e no Enem. Seja muito bem-vindo para essa videoaula. Nela eu trago para você a correção da questão número 19 que caiu na prova do ESPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército Brasileiro 2019-2020. A questão número 19 diz o seguinte, a área da região compreendida entre o gráfico da função f de x igual módulo de x menos 4 menos 2, o eixo das amicissas e as retas x igual a 0 e x igual a 6 é igual a, em unidades de área 2, 4, 6, 10 ou 12, Primeiramente é preciso nós termos muito claro o que significa essas barrinhas aqui, que são os módulos, módulos, módulo quer dizer medida. E a medida, ela nunca acontece no sentido negativo aqui, qualquer medida que sair daqui desse módulo só sai positivo. É como você medir a largura de uma casa, nunca vai dar menos 5, menos 6, menos 10, ok? E para expressar melhor isso, eu vou montar aqui o gráfico, onde nós já temos aqui um limite que é x igual a 0. Essa reta x igual a 0 é uma reta que passa em cima do ponto 0 do eixo x. E o outro limite é x igual a 6, porque está entre essas duas retas e essa função. Então, nós vamos passar uma retinha aqui e outra aqui, e isso vai ser o nosso limite. Agora, vamos ver o que essa função limita para a gente aí. E existem algumas maneiras diferentes de resolver isso, mas a mais prática, a mais simples que eu consegui foi essa, atribuindo os valores de x 1 a 1. Por exemplo, você pega essa função modular e atribui o valor 0 ao x. No momento 0 do eixo x, o que acontece? Você volta aqui, substitui o x por 0. Então, vai ser f de 0 é igual a x menos 4, 0 menos 4, menos 2. E isso vai dar o quê? 0 menos 4, menos 4. Módulo de menos 4 é quanto? É 4. Tira 2, sobra módulo de 2. Módulo de 2 é 2 mesmo. Só lembrando, módulo nunca sai das barras negativo, então era menos 4, saiu positivo, tiramos 2, ficou 2. Nas outras barras de módulo, módulo de 2 é 2, então eu vou lá e coloco um pontinho na altura 2. Na direção 1 do eixo x, o que acontece? x igual a 1, então menos 4. Nós vamos ter 1 menos 4, vai dar menos 3 dentro do módulo. Mas menos 3 dentro do módulo, sai 3 positivo, que a gente tira 2, sobra 1 dentro do módulo. E módulo de 1 é 1 mesmo. Então, vamos lá. Subimos até a altura 1, colocamos um pontinho na esquina, ok? Agora, f de 2 quer dizer, quando x vale 2, como que o y se comporta? 2 menos 4 é menos 2, módulo de menos 2, quer dizer, a distância do 0 até o menos 2 é 2. 2 menos 2, 0. Módulo de 0, 0. Então, vou colocar o pontinho aqui na altura 0. f de 3, no momento que o x vale 3, nós vamos substituir x por 3, 3 menos 4. 3 menos 4 é menos 1, então, módulo de menos 1 dentro das barrinhas pretas aí. E módulo de menos 1, sai 1 positivo, menos 2, menos 1. Módulo de menos 1, novamente, sai 1 positivo, novamente. Então, vai ser a altura 1. Então, o nosso pontinho aí na altura 1 do eixo y. f de 4, no lugar de x, o 4, 4 menos 4, que é 0. Então, módulo de 0 é 0, menos 2. Módulo de menos 2, que sai 2 positivo, então, o 4 vai subir aqui na altura 2. f de 5, 5 menos 4, que é 1. 1 menos 2, menos 1, que tem módulo igual a 1. Então, 5 sobe até a altura 1. Por último, f de 6, que vai ser 6 menos 4, que vai dar 2. f de 6, módulo de 2 é 2, menos 2 é 0, módulo de 0 é 0. Então, temos aqui os pontos, vamos até passar a retinha em vermelho por eles. Desceu, subiu, decresceu novamente, decresceu. Como é módulo, bateu e voltou, bateu e voltou. Então, nós precisamos pegar a parte que está entre a reta x igual a 0, x igual a 6, e essa função que deu aí, em vermelho, a ligação desses pontos. Agora, é só contar a área dentro. Olha, 1, meio com meio, mais 1, 2, meio com meio, mais 1, 3, meio com meio, mais 1, 4, com esse 5, com esse 6. Então, a área é 6, alternativa C. Espero que você tenha gostado da videoaula, e eu convido a inscrever-se aí no canal Matemática Simples e Prática. Matemática Simples, Simples, Simples e Prática. Prática.